A torre é tudo o que existe entre a luz e a escuridão. Por milhares de gerações, os pistoleiros foram cavaleiros que juraram protegerá-la. E eu sou o único que estou. A torre cairá. Se acostume com a carne vicina. Agora a guerra chegou à Terra. Acha mesmo que pode me deter, pistoleiro? Vamos! Jake! Socorro! Todos que caminham com você morrem. Não mais. Eu não atiro com minha mão. Tiro com minha mente. Eu não mato com minha arma. Mato com meu coração. Mato com meu coração. Mato com meu coração. Mato com meu coração. Tiro com seu coração, meu coração. Ou eu não tenho que ter esperançado. Tiro com minha mente.